Fui feito assim Como um mistério da imagem Semelhança de Deus Eu fui criado assim Pelo grande autor das coisas visíveis e invisíveis Tudo tem nele Eu vivo por fé E não de ilusões Eu sou de Deus Quente se haja luz E tudo se fez É pela fé que se entende esse Deus O primeiro Adão Interrompeu o mistério Manchou sua imagem Caiu Em transgressão Mas lá no fim da história A história é uma cruz Erguida e Cristo nela Sangue puro Ele me libertou Das ilusões Voltei pra Deus E eu morri sem luz Ressuscitei E pela fé hoje entendo A Deus Eu vivo por fé E não de ilusões Eu sou de Deus Quente se haja luz E tudo se fez E tudo se fez É pela fé que se entende esse Deus Ele me libertou Ele me libertou Das ilusões Voltei pra Deus E eu morri sem luz Ressuscitei E pela fé hoje entendo Eu entendo a cruz Eu entendo a cruz A cruz Eu entendo a cruz Eu entendo a cruz Foi feito Fui feito Fui feito Amém